A perseguição política, as acusações contra ele, de que ele teria cometido um estupro, de que ele seria uma pessoa violenta, de que ele seria uma pessoa descontrolada, evidentemente estão servindo ao propósito de calar a voz daqueles que estão denunciando o imperialismo norte-americano. É por esse motivo, companheiros, que eu acho que é fundamental a gente ter dado esse primeiro passo aqui, trazer essa manifestação pela rua, a manifestação foi convocada pela internet, manifestação independente das pessoas que simplesmente não estão dispostas a admitir serem caladas, serem passadas por cima pela máquina de destruição, de guerra do imperialismo norte-americano. É importante a gente ter dado esse primeiro passo, é importante a gente continuar essa luta, até que o Assange seja libertado, porque ele é um preso político do imperialismo, ele é um preso, que não tem nenhum motivo para estar preso, porque evidentemente há uma perseguição política internacional contra ele, as acusações de estupro, de violência sexual simplesmente não procedem, o processo é fabricado, é uma farsa montada para calar aqueles que estão denunciando o imperialismo, e eu acho importante a gente continuar essa luta, eu deixo a palavra aberta para os companheiros que querem continuar essa denúncia. Obrigado. Obrigado. Eu queria aqui usar a palavra também para relacionar o que está acontecendo com o Júlia com a nossa situação no Brasil, porque vocês vejam que a imprensa brasileira nunca teve tanto conectada com os interesses internacionais e conectada com o interesse de calar a voz de quem quer falar, quem quer expressar o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Nós estamos vendo que o que está acontecendo com o Assange é a mesma coisa que está acontecendo no Brasil com os trabalhadores sem terra, com os trabalhadores de empresas estatais que estão para ser privatizadas, com a comunidade pobre no Rio de Janeiro. vocês vejam que a imprensa no início do mês fez um aparato para mostrar a volta da ditadura no Brasil, através do exército no Rio de Janeiro. Então é importante a gente relacionar todas essas coisas. No próprio documento que o Assange colocou em público, o embaixador americano aqui no Brasil disse que a única pessoa que ele confia é o senhor Nelson Jobim. Justamente o Nelson Jobim, que está por trás de todo esse esquema de voltar o exército para as ruas, para reprimir a população, para reprimir os movimentos sociais, com o pretexto de que estão combatendo o tráfico, com o pretexto de que estão combatendo os marginais. Quando você...